Salve, salve galera! Olha eu refletindo aqui mais uma vez com todos vocês, bora pra reflexão. A reflexão é sobre o vídeo que eu lancei ontem, A Esperança Vem do Guia. E muitas pessoas comentaram, entre eles meu irmão, Luiz Alexandre Menossi, falou um comentário assim, Luiz, grande abraço pra você. Ele falou assim, eu espero que a Umbanda que daqui a 15, 20 anos melhore. E é verdade, porque assim, nós já estamos com mais de 100 anos e na época de mídias, da informação digital, da tecnologia, em vez de nós contribuirmos para a Umbanda melhorar, talvez nós estamos contribuindo para a Umbanda piorar. E é triste isso, nossa, como é triste! Como é triste! Porque basta assistir o vídeo de ontem que você vai entender o que eu estou dizendo hoje. É triste isso! As pessoas têm que entender que Umbanda é religião! Se os médios não estão capacitados para dar consulta, que eles fiquem no desenvolvimento! Nós temos que parar com essa questão de colocar pessoas para dar consulta que não tem condição. Essa é a realidade! Outra pessoa que comentou aqui foi o Alisson Tonassi. Alisson, beijo no coração! Seu comentário foi muito legal também. Você falou, olha, é do ser humano. Picaretas têm todas as profissões e todas as religiões. Você tem razão. Picareta tem em todo lugar. Tem em todo lugar. E o que mais magoa a gente é quando existem picaretas dentro da religião. Aí mata a gente. Aí mata a gente. Porque nós que lutamos todos os dias para fazer uma Umbanda melhor, tentando fazer uma Umbanda melhor, uma Umbanda diferente. E a gente vê um negócio desses acontecer destruindo a fé de uma pessoa é muito lamentável. Você comentou também nesse comentário que a maioria das consultas, quando nós consultamos com os guias, os guias nos remetem à seguinte situação. Viver com autonomia. Ter autonomia de fazer as coisas. E eu concordo com você. Porque se cada um fizer o seu, cada um vai conseguir levantar. O que acontece com a religião? A religião tem que fazer a sua parte para se levantar. E se os religiosos não fazem a sua parte, a religião continua com preconceito. A religião continua sendo hostilizada pelas outras religiões. Nós não estamos fazendo a nossa que eu falo de um modo geral, gente. E esses picaretas têm que ser colocados para fora da religião. Ou então dar uma chance a eles no desenvolvimento. Para eles aprenderem a ser realmente Umbandistas. E você colocou que a maioria das consultas vivem com autonomia. Aqui em casa, pelo menos eu escuto muito isso dos guias. Os guias sempre falam isso. Faça da sua parte. Eu vou te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você não vai a lugar nenhum. O espiritual não tem nada a ver com o material. Ou tem tudo a ver. Tem tudo a ver a partir do momento que você tem fé e deixa ele te orientar e te guiar. E tem tudo a ver quando você é um relapso no mundo espiritual e você acaba sendo acometido de energias negativas. E aquilo fica tão carregado em você que você tem que ir em algum lugar para descarregar. Agora o mundo espiritual não tem nada a ver com a sua falta de respeito, com a sua falta de preconceito, com a sua falta de moral, com a sua falta de ética, com a sua falta de respeito para com os irmãos, com a sua falta de irmandade com os seus irmãos. O espiritual não tem nada a ver com isso. Isso é índole, isso é caráter. E caráter está faltando realmente em todas as religiões. Deixa eu mandar aqui agora um abraço para Cristiane Aquino, Cristiane Helene, Marcos René, Bal Carneiro. A Bal Carneiro pediu para que eu, num outro vídeo, não nesse vídeo, para que eu filmasse uma gira inteira. Bal, é assim, o seu flecha certeira, dono da minha coroa, o guia que me orienta nesta vida, nesta jornada aqui na Terra, ele não permite filmagem nem tirar foto durante a gira. Ele não permite. Eu filmo até aquele momento ali e, olha, eu tenho que pedir várias vezes para ele. Porque ele fala, nós estamos aqui para trabalhar. Vamos trabalhar espiritualmente. Se começa a usar esses negócios aí, nós vamos, os meios perdem o foco. Não quero isso. Eu obedeço ele. Obedeço meu pai. Fabiana Dias, Valéria Mello, Margot, Margot, estou com saudade de você, Margarida. Tayane Moura e, nossa, o pessoal tem comentado bastante lá. O Jorge dos Santos, Carlos Hurtado, Elisabeth Martinelli, Paulo Krupp, salve, salve Jundiaí, Francisco Cláudio, Umbanda Faz o Bem. Eu queria deixar um recado aqui agora para vocês sobre essa coisa do guia espiritual mesmo. Ajude a gente. Nós que somos divulgadores da Umbanda, nós que somos formadores de opinião, nós temos obrigação, sim, de orientar as pessoas. Que nem eu sou contra a doutrina do medo, eu não gosto da doutrina do medo. A doutrina do medo é, se você sair do meu terreiro, você vai perder tudo o que acontece na sua vida. Eu sou contra a falta de ética. A falta de ética, não precisa pedir para o seu pai de santo não, pode vir na minha casa, pode vir fazer um curso comigo, que não tem problema. Isso é falta de respeito para com o teu irmão de fé. Eu sou contra isso. Eu sou contra comprar o ingresso para entrar no terreiro. Comprar o ingresso. Eu sou contra isso. As pessoas têm que entrar no terreiro pela fé. E todas as pessoas no terreiro são iguais. São iguais. Cabe ao dirigente conduzir os bons trabalhos. E é isso, gente. É isso que eu queria refletir sobre o vídeo de ontem. É muito importante nós refletirmos. E quando nós encontramos uma casa que não condiz com a lei, você não precisa denunciar, mas cai fora. Cai fora dessa casa. E não indica ninguém. Porque se uma casa que cobra 100 reais, 50 reais, 20 reais para atender uma pessoa, para o guia atender essa pessoa, me desculpa, isso não é umbanda. Se uma casa pratica a doutrina do medo, não é umbanda. Se uma casa cobra ingresso para entrar na corrente, não é umbanda. Bom, e aí por diante, gente. Mas olha, gratidão. Curte esse vídeo. Deixa o seu like. Vamos juntos chegar aos 30 mil inscritos. Nós estamos quase lá. Estamos quase lá. Vamos chegar aos 30 mil e vamos ter uma grande live, se Deus quiser. Valkyria, Rafinha, Luciano e Santos, Viviane Lima Mendes, Lima, Itzman. Eu fiz uma pergunta, vou responder em um outro vídeo também para ela. Beijo no coração de vocês. Aquele abraço. Tudo de bom para vocês. Família me fundamenta. Família eu refletindo sobre os comentários. Vamos refletir sobre os nossos comentários. Vamos refletir sobre a umbanda. Beijo no coração. Beijo no coração.